Olá, eu sou a Tia Maris, streaming oficial da Muntum. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o nosso Membro Estrela agora do mês de novembro e qual as coisas que veio maravilhosa nesse Membro. Vamos conhecer ele? Pra vocês conhecerem tudo que veio de legal e muito interessante do Membro Estrela, vocês vão clicar ali onde eu cliquei. Aqui vocês vão ver a tela do Membro Estrela. Aqui vocês vão ver todos os prêmios. Lembrando, quem não ativa o Membro Estrela ganha apenas a parte de cima que vai até o level 120. Mas quem ativa esse Membro Estrela exclusivo agora de novembro vai estar ganhando, além das coisas de cima, também a parte de baixo. Seria todos esses prêmios aqui. Agora eu vou reivindicar o meu aqui ao vivo e a cores com vocês pra vocês verem qual é a skin magnífica que eu vou escolher. Comprar. Chegando aqui em comprar, o que nós temos? Dois tipos de Membro Estrela. Esse primeiro aqui, que é o que eu vou comprar, ele vai me dar uma recompensa no valor de 2.800 diamantes. Escolha uma das cinco skins limitadas do Membro Estrela. Desbloqueie 50 recompensas incríveis obtidas ao subir de nível. Então assim, você tem que jogar e aí você vai ganhando um XP, que é umas estrelas. Essas estrelas, ela vai upando o seu Membro Estrela e você vai resgatando as coisas que vai aparecendo. Certo? Esse Membro Estrela, não somente esse, mas todos os outros, ele dura 31 dias de privilégio de Membro Estrela. A diferença de um pro outro é que esse plus, ele vai te dar uma recompensa no valor de 6.000 diamantes. Escolha uma das cinco skins limitadas do Membro Estrela. Desbloqueie 50 recompensas incríveis obtidas ao subir de nível e 31 dias de privilégio do Membro Estrela. Até essa parte aqui está igual ao outro. A diferença é que, ao adquirir esse Membro Estrela aqui, que é o plus, suba direto para o nível 29 no valor de 2.900 diamantes. Então você ativando hoje, que é dia 1º, você já vai ganhar 29 níveis na frente do seu amiguinho. E já vai pegar todas as recompensas disponíveis até o nível 29. Ebedique imediatamente as gemas do Membro Estrela nas recompensas avançadas. Então assim, esse Membro Estrela, ele é muito bom. Ele é indicado principalmente para aquelas pessoas que estão muito focadas no jogo. Mas infelizmente não tem tempo por causa do dia a dia. Então com esse Membro Estrela, esse plus, ele te dá um avanço maior no jogo. Mas como eu jogo todo dia, então vou adquirir esse daqui. Então aqui, eu já adquiri o efeito de eliminação. Aqui eu já peguei esse outro aqui, eliminação obtida. E 200 tíquetes. Agora, a gente vai ver a skin que eu vou escolher. Agora que já ativamos nosso Membro Estrela, eu vou resgatar todas as minhas recompensas. Como eu já resgatei agora há pouco, então aqui eu vou escolher a skin que vai reinar nesse mês agora, de novembro. Mas, é só um detalhe. Quando você escolhe uma skin, você clica nesse botãozinho aqui, você vai ver as animações da skin. Então você consegue ver de todas elas. Mas esse mês, eu vou escolher o Popô e Cupa. Certo? Então bora reivindicar aqui. E logo, vamos ver o que mais que eu vou ganhar. Olha que skin mais lindinha. Olha que fofo. E ele ainda vem com pulga, você viu? Olha lá! Eu também ganhei o Croma da Angela. Amor e Esperança são as duas melhores invenções. Olha que lindo esse Croma. Que show de bola. Lindo demais, hein? Olha o tanto de coisa que eu ganhei. Muito, muito top. Para completar esse Membro Estrela Divino que está este mês, a gente vai ver os privilégios. Esses privilégios, o que significa? Que toda vez, ou melhor, toda semana, que você já tenha ativado o seu Membro Estrela, aqui vem seis heróis e seis skins. E ele já vem para o padrão. E vocês podem estar trocando. Para trocar, é só vocês clicar aqui. Aí vocês escolhem aqui. Esse aqui são os selecionados. Esse aqui de baixo, eu posso estar escolhendo. Vou dar o exemplo da Línea. E aí eu clico no OK. Lembrando que você pode fazer isso uma vez por semana. E já trocou. Quando eu troco, já troca a skin também. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui. Já tem essas skins aqui para mim. Eu posso vir aqui e trocar. Eu vou colocar essa do Franco. Que eu ainda não tenho. Aqui no OK. E pronto. Então assim, essa semana para mim, ou até o final da Vigência do Membro Estrela, esses heróis vão ficar disponíveis. E esses daqui. Lembrando aqui. Tempo até a atualização. Dois dias, 20 horas e 24 minutos. Heróis é semanais liberados. Skins, semanais liberados. Aqui eu clico em Revidicar. Essa recompensa de baixo, eu resgato ela toda semana. As tarefas. Essas tarefas são o que você tem que fazer dentro do jogo. Para você estar subindo esse XP aqui. Para estar avançando no nível das recompensas. E estar resgatando. Então são coisas básicas que a gente já faz no dia a dia. Joga uma partida usando assassino. É dar uma partida em outros jogadores. É coisas básicas. Atividades. É o que você faz no jogo. Joga em 15 minutos. Apenas clássico. Richa. Então vocês vão passando aqui. Vocês vão ver tudo o que vocês fazem. Que dá XP. Para você estar evoluindo o seu Membro Estrela. Então o que vocês fazem. Referente àquela outra aba. Eles vêm para cá. Outra coisa muito importante também. É a loja. A loja exclusiva do Membro Estrela. Quando você resgata por alguns meses. Ou até esse mês. Mesmo que você fizer o seu primeiro Membro Estrela. Você vai ganhando essas moedinhas. Que chama Fragmento Mágico de Membro Estrela. E também ganha a Gema do Membro Estrela. E também ganha isso aqui. Moeda do Membro Estrela. Esses recursos que você ganha aqui. Aqui na recompensa do Membro Estrela. Você gasta aqui. Então aqui vocês vão ver várias coisas. Tem essas skins. Que é só vocês clicarem que vai estar mostrando. Tem esse pacote aqui do Membro Estrela. Aqui tem outras coisas também. Que é só clicar que vocês vão ver. Aqui embaixo são as skins que eu já adquiri. Algumas coisas são testes. Tipo esse daqui. Ele é por sete dias. E aqui são as skins que eu já resgatei. Tá? Que vocês podem estar resgatando também. E são skins bonitas. Que vem aqui. Aqui embaixo tem fragmento de skin rara. E tem fragmento de herói. Então vocês clicam aqui. E já resgato. Eu resgato o meu sempre. Essa loja que ela... Em questão desses fragmentos. Ele reseta uma vez por mês. Então que nem agora eu resgatei hoje. Eu só vou poder resgatar o mês que vem. Agora a gente vai ver em questão das recompensas aqui de baixo. Vocês já viram. Eu resgatei a minha skin lindíssima do Popô. Automaticamente do level 2 eu já ganhei. Esse chroma. Lindíssimo. Aqui nós temos outros prêmios. Que vocês podem clicar e dar uma lida. Tá? Aqui nós vamos ter também emote. Aqui nós temos também uma estátua. Esse emote aqui fofinho. De melhores amigos. Eu vou pegar no level 40. Aqui temos mais outros prêmios também. Que são muito bons. Aqui nós vamos ter a estátua do Popô. Então chegando no level 60. Você que ativou o meme estrela. Você vai ganhar duas coisas. Vai ganhar essa moeda pra você estar usando na loja. E vai ganhar essa estátua belíssima do Popô. Certo? Agora que nós já vimos tudo sobre o membro estrela. A gente vai conhecer também. O efeito da skin. Do nosso amigo Popô. Olha ele aqui. Olha que traquina. Show de bola, hein? São os melhores amigos do mundo. Que skin mais fofinha. Agora a gente vai ver também as habilidades. Né? Com essa skin linda. Aqui nós vamos ver a passiva. Olha que bonitinho. Lembrando que o nosso Popô tem 5 magias, hein? Aqui nós temos a 1 dele. Aqui nós temos a 2. Olha que bonitinho. Ficou uma coisa aqui. Parecendo orelhinha de gato. Aqui nós temos a 3. Tá com os efeitos bonitos, hein? E aqui a nossa ult. Olha que bonito que ficou o efeito do lobo. Aqui nós mudando... Aqui nesse botãozinho aqui que me encanta na frente. Aqui tem esse botãozinho. E a gente consegue trocar, tá vendo? Nós vimos essa. Agora nós vamos ver essa aqui na roxa. Aqui nós vamos ver a 1 dele. Olha que bonito que fica. Aqui nós temos a 2. Aqui nós temos a 3. Ela não muda. Bonito, né? E aqui a ult de novo. Muito linda essa skin, não é? Olha que linda. Esses efeitos estão lindos, lindos, lindos. Lembrando que essa skin, ela é exclusiva do Membro Estrela, hein? Agora que nós já vimos essa skin magnífica do cocô, nós vamos ver o quê? A nossa amiga Ângela. A Ângela, ela é um suporte. A croma que veio é dessa skin aqui, ó. Olha que linda. Aqui ela é sem o croma. E pra você estar colocando o croma, é só clicar aqui embaixo. Ela já muda. Olha que croma lindo. Muito pouco, né? Olha que bonitinha. Aqui nós vamos ver as magias dela com esse croma lindíssimo. Aqui é a passiva dela. Olha que bonitinho. Aqui é a habilidade 1. Aqui é a habilidade 2. Olha que bonitinha. E aqui é a ult. Olha a bonequinha, vai ficar bonitinha. Fica até laranjinha também. Linda demais, né? Agora nós vamos conhecer a estátua do cocô. Vocês vão clicar aqui em preparação. Depois em efeitos. Aqui embaixo vocês vão procurar a estátua sagrada. E aqui vocês vão selecionar o herói que vocês querem ver. No nosso caso, é o cocô. Então, a estátua do membro estrela deste mês é a do cocô. É essa daqui, ó. Olha que linda. E quando ela quebra, ela fica assim. Muito, muito bonita, né? Então, lembrando mais uma vez que essa estátua, ela está disponível apenas nesse membro estrela de novembro. Então, gente, não perca mais tempo. Já compra o seu membro estrela. Gente, valeu. Eu vou contar aqui uma história, uma travessura, na real, minha de infância, tá? Que aconteceu com um amigo meu. Esse meu amigo, ele queria muito ir na escola. Aí, a gente se reuniu e contou para a mãe dele que não ia ter aula. Aí, ele pegou, foi para a minha casa e nós ficamos jogando videogame. E adivinha quem bate na porta? Isso mesmo, a mãe dele. E catou nós dois no fraga. E nós tínhamos cabulado aula. Sendo que, por coincidência, a diretora, eu não lembro se era a diretora ou alguém da secretaria, tinha ligado falando alguma coisa de evento na escola. A dica aconteceu? Ficamos os dois de castigo. Então, assim, ó. Apoie seu amigo, mas não apoie tanto, porque você só se ferra. Bom, gente, eu vou jogar aqui uma PTzinha clássica com os amigos da Live. Eu vou de Popô, com essa skin lindíssima, exclusiva do membro estrela. O nosso amigo Wender, que é o Lume, ele vai de Selva. Ele vai de Granger. O Solitário, ele vai de Freya. O Troll vai de Vexana. E o nosso amigo Jonathan, ele vai de In. E bora apidar com o estilo. Todo mundo de Skinzona top, hein? Quero só ver. Então, aqui são os amigos, tá? A gente tá esperando aqui começar a PT clássica. E todo mundo de Skinzona massa. Olha as skins, tudo balançando, todo mundo brilhando. E eu de Popô, de skin de membro estrela. Bora, Popô. Bora amassar. Olha que fofinê. Olha, você viu? Carregar quatro bobões não é nada fácil. Carregar quatro bobões. Já tô ficando sem pegadinhas pra fazer. Eles vão ficar tão pressionados com a gente. Não vai sobrar. Minimismo é iluminado. Eu já fiz a sua vida, eu já fiz a sua vida. Minimismo é iluminado. Magnimismo é eluminado. Minimismo é iluminado. O que é isso? O que é isso?